Os moradores de Paranaguá, que era então a cabeça de comarco, instaram com os acarias, o doutor Agacimor, porque eu tenho que tomar cuidado quando transitar pela história de Paranaguá, porque ele é douto nessa área, mas todos os parnanguaras instaram com os acarias para que mantivesse a capital na litoral, que então era o núcleo urbano mais desenvolvido. E imaginem o sacrifício dos acarias da sua comitiva para subirem o Planalto pelo antigo caminho aqui, os antigos caminhos de serra, não é doutor Agacimor? Ainda não havia nem estrada da Itupava, a estrada do Graciosa, melhor, não é? E a dificuldade dele de chegar nesta região, lá do Pró Paraná, tem um quadro de Curitiba em 1817, que era um pequeno núcleo, um vilarejo, um rocio, com poucas casas em volta da região da Praça Tiradentes. Mas, mesmo assim, era o núcleo urbano mais desenvolvido, mais amadurecido, que se situava pelo interior. Porque vejam, Paranaguá estava na orla litorânea. O Rio de Janeiro, no século anterior, tinha sido devastado por piratas. São Vicente e Santos eram constantemente... Florianópolis foi atacada por um grupo de invasores espanhóis e tal. Então, o Zacarias estava determinado a fazer a capital, o coração administrativo da nova província, situar-se no interior. Por isso, ele escolheu Curitiba, que, em contraposição à Paranaguá e ao núcleo de Ponta Grossa, era o nucleamento urbano mais denso, mais situado para o interior. Por quê? Porque daqui ele poderia lançar rotas de penetração para ocupar e explorar o território. Então, vocês se lembram que, até o início do século passado, nós tivemos ainda disputas, fronteiras, territoriais aqui de ocupação com a Argentina, a série de questão de Palmas. Então, o Zacarias, ele, previdentemente, ele colocou a capital em Curitiba. E, então, nós temos aqui o ciclo. Curitiba, 316 anos, o Paraná, criado há 155 anos, em 1853, já com a capital interiorizada. Mas o Paraná sofreu um capítulo de minúcio, uma dificuldade em relação ao quê? Ao conjunto, se os senhores visualizarem o mapa do Brasil, os senhores vão ver o seguinte. As províncias mais ao sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais ao norte, São Paulo, Minas Gerais, já tinham mais de um século de anterioridade em relação ao Paraná. Então, nós chegamos defasados na cena histórica, como unidade política administrativa, o Paraná. Até!